Muita gente aí do outro lado deve estar já com uma pulga atrás da orelha, preocupado. Principalmente quem é do Oboticário. Porque deve pensar, uau, será que o Thay vai falar bem ou vai falar mal? Bom, gente, eu não vou falar nem bem nem mal, vou falar a verdade. Não é verdade? Combinou, né? Enfim, então eu vou falar a verdade. Já testei o produto e venho contar pra vocês se é bom, se não é e se vale o seu rico investimento. Mas vale lembrar que é a minha opinião. Você tem que ter a sua. Mas pela minha, eu sei que muita gente aí do outro lado confia bastante, graças a Deus. Então vamos lá que eu venho contar pra vocês se vale ou se não vale a pena. Porque não é barato. Então eu vou contar pra vocês. Então, gente, é o seguinte. Antes de tudo, não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Bom, gente, é o seguinte. Eu vou falar o que eu achei positivamente e negativamente. Então eu vou começar pelo lado positivo. Eu comprei, algum tempo atrás, quando teve o lançamento Nativa Spa Jasmine Samba aqui. Eu comprei o Body Splash e junto eu adquiri o shampoo e condicionador. Que eu gosto do shampoo e condicionadores da linha Nativa Spa. Então é esse daqui, ó. Esse daqui é o shampoo e esse daqui é o condicionador, tá? Então eu já venho testando esses bonitinhos há muito tempo. E o que eu posso falar de positivo? Bom, eles são cremosos. Eles são deliciosos. E ele tem o cheiro muito presente do Jasmine Samba aqui. Deixou meu cabelo bem gostoso, sedoso, macio e perfumado. Porém, gente, ele é um shampoo que, sinceramente, se fosse só ele que eu estivesse usando, eu ia parar e ia comprar outro perfume. Por quê? Porque ele tem um cheiro muito concentrado do Jasmine Samba, que é um perfume floral adocicado. Então ele é muito doce. Quando eu já estava mais ou menos umas duas semanas usando esse bonitinho, ele começou a me deixar enjoado. Porque esse lado doce dele começou a ficar muito predominante. E como eu não sou muito fã de algo muito doce, estava me enjoando, me embrulhando o estômago. Então o cheiro dele me atrapalhou muito. Então esse seria o lado negativo do shampoo e do condicionador. É o cheiro excessivo. É o cheiro muito forte. Onde o lado floral até desaparece. E o lado da baunilha fica muito em evidência. Quem gosta de coisa muito doce, talvez nem se enjoe. Mas quem não gosta, como eu, talvez vá se enjoar sim. Então eu dei uma trégua, parei um tempo de usar para poder voltar depois de muito tempo. Senão eu ia enjoar e não ia conseguir mais usar de jeito nenhum. Então o lado negativo é o cheiro muito forte, adocicado. Já o lado positivo ele é maravilhoso, cremoso, deixa o cabelo divino. O condicionador é maravilhoso. Não é assim aquele condicionador denso. É um condicionador mais maleável. Então ele espalha bem no cabelo. Enfim, é maravilhoso por essa parte. Mas o lado negativo é o excesso da doçura que incomoda. Até enjoa. Então esse daqui eu já estou terminando de usar. Compraria novamente, gente? Não. Não porque ele é ruim. Mas porque eu gosto muito mais da linha Matte. A linha Matte, na minha pele, além de ser mais barato no meu cabelo, além de ser mais barato, ele age bem melhor. Então eu fico com os meus shampoos da linha Matte. Mas esse daqui, gente, é maravilhoso, tá? Só é mais caro também. Então é isso. E contar pra vocês o que aconteceu testando shampoo e condicionador Jasmine Samba aqui da linha Nativa Spa ou Boticário. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.